Ela era miudinha Ela era miudinha Ela era miudinha Botei seu nome, tabureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome, tabureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando além de ter ciúme Porque dizem que perfume que é pequeno cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagaram o aninheiro e derramaram o gás Ai que vontade que chegasse o sanfoneiro Para tomar este colo aqui de mim Menina você vai me dando asa É que eu levo você pra casa A gente faz um monte de tamburetinho Ela era miudinha Botei seu nome, tabureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela era miudinha Botei seu nome, tabureto de forró Mas quando ela me deu uma olhada Senti logo uma flechada Meu coração foi logo dando nó Ela dançando além de ter ciúme Porque dizem que perfume que é pequeno cheira mais Ela brilhando no forró inteiro Apagaram o aninheiro e derramaram o gás Ai que vontade que chegasse o sanfoneiro Para tomar este colo aqui de mim Menina você vai me dando asa É que eu levo você pra casa A gente faz um monte de tamburetinho A gente faz um monte de tamburetinho A gente faz um monte de tamburetinho E que eu levo você pra casa A gente faz um monte de tamburetinho